Olá, boa tarde. Esta terceira edição do dia do CNN Mercado, o dólar se aproxima de R$ 5,30, em alta de quase 1% a R$ 5,28. Já a Bolsa recua 0,5%, agora aos 121 mil pontos. A piora dos preços aqui no Brasil acontece especialmente como uma reação à queda do preço das commodities. Hoje o petróleo, por exemplo, recua quase 2% e leva vários outros produtos junto e as ações da Petrobras também, que estão caindo quase mais de 1% neste momento. Ainda no exterior, há dúvidas sobre o início do corte de juros lá nos Estados Unidos. Mais cedo, foram conhecidos dados do mercado de trabalho americano com a menor criação de vagas desde 2021. E no Brasil, o grande destaque é o PIB. A economia brasileira cresceu 0,8% no primeiro trimestre, em linha com a expectativa dos economistas. O consumo das famílias, gerado pelo aumento do salário mínimo e melhora do emprego, somado à expansão do crédito, tem ajudado na demanda interna aqui no Brasil. Além disso, houve o importante aumento de 4,1% dos investimentos. E mais cedo, o governo federal anunciou que enviou ao Congresso Nacional a segunda parte da proposta de regulamentação da reforma tributária. Este projeto tem detalhes, por exemplo, de como vai funcionar o comitê gestor do novo imposto sobre valor agregado, o IVA, e como vão ser distribuídos os recursos aos estados e aos municípios. E lá em Brasília, também foi anunciado que os planos de saúde vão ter aumento de 6,91%. O aumento foi anunciado pela NS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse reajuste vai ser aplicado a cerca de 8 milhões de beneficiários que têm planos de saúde individuais, aqueles que são contratados pelas pessoas físicas. O reajuste é determinado por três fatores. Quantidade de procedimentos médicos usados pelos clientes, tipo de procedimento e preço de cada um deles. O aumento de 6,91% é menor que o visto nos dois anos anteriores, quando os planos aumentaram 15% em 2022 e quase 10% no ano passado. Na Bolsa, como você vê, as ações do setor de saúde não estão brilhando hoje, não com o aumento. A Pivida e Qualicorp estão caindo mais de 1%. Só a Reddor, que opera quase no 0 a 0 em ligeira alta. E a tragédia climática no Rio Grande do Sul ceifou vidas, destruiu casas e também gerou cidades fantasmas. Essa dura realidade está sendo retratada numa reportagem no site da CNN. Danilo Moliterno mostra como a tragédia esvaziou destinos turísticos populares na Serra Gaúcha. Para muitos negócios em cidades como Gramado ou Bento Gonçalves, o impacto das cheias é comparável ao que aconteceu no pior momento da pandemia de Covid-19. Depois das chuvas e das cheias, um grande problema atual passou a ser a logística. Seja nos aeroportos fechados ou nas rodovias. E diante desses problemas, os turistas simplesmente cancelaram os planos de viagem e deixaram de visitar alguns dos destinos mais populares do turismo brasileiro. Detalhes dessa realidade dura e de como o poder público e os empresários estão tentando reverter o quadro estão lá em cnnbrasil.com.br na aba Economia. O CNN Mercado volta às 5h para 6h da tarde com o fechamento do dia de hoje. Agora é hora do bastidor e CNN com a Tainá Falcão e o Gustavo Uribe. Boa tarde. Boa tarde.